Fala, meu povo da Fazendinha! Como é que vocês estão? Augusto Viana na área. Rapaz, não para de chover aqui em Brasília. Eu não estou conseguindo gravar vídeo aqui, porque toda hora que eu falo que eu vou gravar o vídeo, parece que o tempo adivinha, aí vai dar uma trolada e começa a chover na hora que eu vou gravar. Mas graças a Deus agora deu uma estiadinha e aí eu aproveitei para correr, para poder gravar esse vídeo. Olha só, as coisas aqui na Fazendinha vão dar um salto. Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, teremos novidades. Aqui tem sempre novidade, né? A gente está sempre correndo atrás de algo novo, complementando as coisas. Aquilo que os americanos falam de improvement, né? O aperfeiçoamento que a gente sempre vai fazendo aqui no nosso sisteminha. Mas eu já vou falar dessa novidade. Agora, vou dar uma olhadinha aqui. Quantos ovos botaram as nossas galinhas poedeiras, GLC, ave, pluma. Aqui estão as meninas. Tudo encharcado o chão, porque choveu demais. Lá dentro está seco, molhou um pouquinho só mais nas extremidades, porque a água cai lá dentro e infiltra um pouco pelo chão. Molha um pouco a maravalha nos cantos. Mas isso daí não tem sido um problema, tá? Depois de um tempo seca, elas mesmas vão ciscando e afastando a maravalha de um lado para o outro e seca rapidamente. Agora aqui, os piquetes, super encharcados. Isso aí não tem muito o que fazer, não. Mas elas estão super bem, tá? Graças a Deus, estou acompanhando de perto para ver se essa mudança de tempo, se essa chuva causa algum tipo de variação na saúde delas. Mas elas estão ótimas. Estão aqui tirando um tempinho aqui de siesta depois de comerem a ração delas e também de comer a forragem que eu ofereci para elas. Hoje elas comeram folhas de batata doce e folhas de couve, né? E vamos ver os ovos? Vamos ver aqui no nosso super galinheiro com os ninhos que ficam disponíveis pelo lado de fora. Quem é do canal aí viu como foi feita a construção desse galinheiro. Vamos ver aqui? Olha! Hoje tivemos produção máxima. Seis ovos. Dois, quatro, seis. Seis galinhas, seis ovos. Produção de 100% hoje. Muito bem, aqui estão os nossos ovos das nossas galinhas GLC avipluma. Olha o azulzinho. Que coisa bonita, né gente? Esse azulzinho. Todos são muito bonitos, né? Cores, ó. Se você for ver, cores bem distintas, assim, em termos de tons, né? Parece, assim, um degradê. Para cá não tem nada, né? Nem que teria como ter. Muito bem. Mostrar para vocês uma coisa linda, maravilhosa, super bonita. Ó. Não, não é o canto dessa cigarra escandalosa, não. Ó, olha bem aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá dando para ver? Ó, voou. É, meu filho, a bicharada está aqui toda em volta. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês que coisa mais bonita, que coisa mais maravilhosa que estão os nossos pepinos. Olha só isso aqui, ó. Olha o tamanhão. Olha. Ó. Ó. Olha o tanto de pepino que está saindo aqui. Eita, vai sair muito mais pepino, ó. Tá florindo, ó, outro pepino aqui. Tá florindo e dessas flores aqui, na grande maioria delas, vão sair, ó, os pepininhos, ó. Olha só. Que coisa abençoada. Ó. Dessas flores aqui, sairão mais pepinos. E eu já plantei os outros pés de pepino que vão substituir esses pés de pepino aqui, naquele famoso nosso sistema escalonado de produção que é implementado aqui no nosso mini sisteminha. Legal, né? Outra também que está de vento em polpa aqui são os nossos pimentões vermelhos Sweet Palermo. Olha que coisa linda. Bonito, né? Esses pimentões aqui, se vocês forem observar, eles já estão começando a clarear. Estavam bem verdes. Estão começando a ficar um pouco mais clarinhos, porque esses pimentões aqui, eles são vermelhos. Então, eles vão ficar ainda com a cor vermelha. Ó. Tem muito, muito pimentão aqui e não demora muito, eu já vou plantar aqui nesses sacos que estão ao lado, os substitutos desses pimentões que um dia vão ser os novos produtores aqui, fazendo o nosso sistema rotacionado aqui. Aqui, a nossa ervilha torta. Olha só que coisa mais linda. É muito gostoso isso aqui. Já estou plantando aqui os pés. Está vendo aqui, ó. As novas ervilhas tortas que vão substituir essas daqui. Bom, vamos ver outras coisas aqui na horta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, a cebolinha, salsinha, cenoura, rúcula. Está crescendo rúcula. Tem outras pequenininhas crescendo. Ali atrás, almeirão. Aqui na frente, agrião. Aqui, os nossos muitos pés de berinjela. Você viu que eu economizei na berinjela, né? E já está saindo, ó, nossa primeira berinjelazinha. Que coisa bonita, né? Essa berinjela é do tipo berinjela comprida. Daqui a pouco ela vai estar aqui gigante. Aqui, nossos pés de pimentão amarelo. Já está clareando, ó. Daqui a pouco vai ficar amarelo. Está florindo bastante. Vai ter bastante pimentão amarelo. Tem outros aqui atrás já grandinhos, ó. Está dando para ver? Legal, né? Aqui, os pés de mandioca. Que eu vou fazer transferência para os sacos grandes. Tipo aquelas dali. Pés de alho poró. Aqui, olha só. Estão crescendo, né? Alho poró está crescendo. Aqui, couve-flor. Couve-manteiga. Essa couve-manteiga aqui está de final, viu? Ela já produziu, produziu. Está chegando no finalzinho da vida dela. Eu já estou começando a replantar os novos pés de couve. Aqui, na base dos pés de milho, estão os pés de feijão vagem, que já estão florindo. E daqui a pouco vai ter bastante feijão vagem. E aqui, meu amigo, olha o pé de milho. Sabe o que é isso daqui, olha? O que está acontecendo aqui? Sabe que bicho é esse aqui que está atacando? É a famosa maritaca. É aquele periquito grandão, nativo aqui do Brasil. Aqui do Cerrado. E ela resolveu firmar uma sociedade comigo, aqui nos meus pés de milho. E está vindo aqui fazer uma boquinha quase que diária. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema dividir uma ou duas espigas de milho com os bichinhos, né? Deixa eu ver. A gente já desmata demais o ambiente desses bichos aí. Não vai ser uma espiga de milho que vai estragar o meu dia. Mas olha só, temos aqui outras espigas de milho que estão saindo aqui. Eu não sei se essas daqui vão ser de qualidade. Tem uma que está meio estranha, saindo, abrindo aqui um negócio e meio que saindo o milho para fora. Não sei se foi atacado por algum tipo de fungo, sei lá. Enfim. Esses pés de milho aqui já estão bem de final. Como vocês podem ver, isso aqui já está na hora da gente já arrancar eles, tirar as espigas. Já tirei algumas espigas, já fiz muito gostosas. É um tipo de milho doce, muito bom. Minha esposa adora comer esse milho aí. Mas já está de final, então a gente vai arrancar. E vamos começar a repensar agora a nova estratégia do plantio do milho aqui. A gente vai fazer diferente. Eu vou também tentar agora plantar os milhos também em sacos e não diretamente no solo. Então a gente vai fazer esse experimento. Olha os pés de melancia, como estão super floridos. Cresce muito rápido, né gente? É impressionante. E aqui está saindo o pé de abóbora, tá? Nesse saco aqui. Bom, gente. Ah! E os nossos tomateiros, olha só que maravilha. Olha o tamanho que eles já estão. Vocês viram que eu tirei tudo, replantei porque deu fungo. Olha o tamanho que já estão os bitelões, cara. Eu deixei agora só um pé por saco, né? Fui fazendo a seleção e já está saindo até flor, ó. Já vamos ter tomate aqui muito em breve. Aqui são oito pés, quatro variedades, né? Dois sacos de cada variedade. Aqui eu tenho sweet grape, holandês, cereja e siciliano. Então, não demora muito, a gente vai estar cheio de tomate aqui e agora aplicando a calda bordalesa para poder evitar o avanço daquele fungo que da última vez destruiu o meu tomateiro. Aqui o nosso minhocário. Eu vou comprar uma peneira de espaçamento largo para poder fazer a peneiragem desse humus aqui e a gente já colocar um novo substrato. Bom, mas o motivo do vídeo de hoje não foi para falar da horta, não foi para falar do galinheiro. Eu só fiz aqui uma contextualização que eu sei que vocês gostam de acompanhar como é que está o andamento de tudo. Mas hoje a gente vai falar sobre tanque de peixes. Eu sei que nos meus últimos vídeos eu falava assim, não, o último módulo que eu vou mexer vai ser o tanque de peixes. O último módulo vai ser o tanque de peixes, porque o tanque de peixes é mais caro, é mais complexo. Mas deu uma doida na minha cabeça e eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou investir logo nesse tanque de peixes agora. Eu tive motivos para isso. Primeiro lugar, porque eu estou tendo a assessoria de um youtuber chamado André, do canal Cabeção do Paraná. Eu sei que tem muita gente que conhece esse canal, que segue esse canal, que já é também nosso seguidor. Ele é um cara que entende muito sobre montagem de sistemas de criação em não só de pequena, média e larga escala. E eu conversando com ele, eu falei, cara, estou precisando de uma assessoria em relação à montagem do meu tanque de peixes, porque o nosso conhecimento aqui do canal, como vocês já viram, a gente ensinou como fazer o tanque de peixes do Sisteminha, aquele desenvolvido pelo professor Luiz Guilherme. Só que eu precisaria de um espaço maior e com uma certa limitação produtiva. Existe um motivo para isso. Tem o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem esse vídeo. São dois vídeos muito completos, onde a gente ensina a fazer um tanque de baixo custo e com boa eficiência. É produtividade gigante? Não. O foco não é esse. O foco é eficiência. O que é eficiência? É um tanque desses, lá no interiorzão, que ele possa se manter sustentável, mesmo com as possíveis e eventuais quedas de energia que a gente sabe que sempre acontece nos interiores do país. Então, aquele tanque lá, como um sistema mais acessível, mais barato, ele está disponível para que vocês do canal, não podendo fazer o sistema que eu vou apresentar para vocês hoje, essa informação já está aqui no canal. Você pode fazer aquele tanque que você sim, com um baixo investimento, vai conseguir ter o seu tanque de peixes. Beleza? Mas por conta da minha limitação de espaço e porque eu queria investir, a minha ideia é investir na melhor tecnologia possível, para ter a maior produção possível nesse espaço, eu resolvi investir nesse sistema que eu vou implementar agora. Eu vou explicar para vocês. O André, do canal Cabeção, Cabeção do Paraná, ele falou assim, olha Augusto, eu tenho um projetinho que é para duas caixas de mil litros, tá? Com todo um sistema de filtragem, tudo, eu vou te passar esse projeto, e aí você dá uma olhada, vê se é isso que você quer. Aí ele me passou a capacidade produtiva desse sistema, eu achei muito interessante. E ele falou assim, olha, aí eu vou te passar a lista de todos os produtos que você tem de comprar para poder montar, aí você faz aí seus orçamentos e tudo mais, e eu vou te passar também o contato da loja que vai vender os produtos da segunda etapa, que é a parte do sistema de filtragem, tá bom? Então, olha só, comprei já a parte das caixas d'água, já temos aqui duas caixas d'água de mil litros, tá? Dessas de fibra, estão aqui as bichonas, aí ó, está com um pouco de água aqui que choveu, está tampada. E eu já tinha uma caixa de 500 que vai fazer parte do sistema de filtragem. Em termos de estrutura, são duas caixas de mil litros, uma caixa de 500 e três bombonas daquelas de 200 litros cada, que eu ainda vou comprar, tá? Esse negócio de, cara, bombona é um negócio caro, né? Caro, porque você só consegue comprar por um preço assim, um pouco mais acessível a bombona usada. E tem que ser aquela bombona que não foi utilizada com produto químico, geralmente com produto alimentício, aí é tranquilo. Mas enfim, é caro, mas eu já estou quase comprando, tá? As bombonas. Além disso, eu comprei todo o material hidráulico, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos aqui. Ó, os canos, tá? Que tem toda uma parte de canos dentro, cano fora, cano que interliga uma caixa com a outra, né? Então, está tudo aqui comprado. E a parte dos tubos e conexões, é o que eu deixei aqui para mostrar para vocês. Tá vendo, ó, coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba. Ei, sabe aí? É um intrometidão, né? Muita coisa aqui. E aí, vocês olhando para todos esses materiais, já devem estar adivinhando que não é uma coisa barata, né? Não é barato, né? Material de construção está muito caro. Então, por isso que eu demorei, eu demorei para poder fazer esse investimento, para poder comprar todos esses materiais. Eu vou falar de valores agora com vocês, porque todo mundo me pergunta, ah, mas quanto foi? Quanto foi isso daí? Lembrando que isso daí vai variar bastante de cidade para cidade, até mesmo dentro da mesma cidade. Num primeiro orçamento que eu fiz numa loja de grande porte aqui de Brasília, esses materiais que eu te mostrei agora custariam R$ 3.000,00. Sem contar essa caixa pequena que eu já tinha, tá? Então, as duas caixas, com mais todos aqueles tubos e conexões, daria R$ 3.000,00. Mas eu fiz um orçamento em uma loja de construção que fica aqui perto, na região do Jardim Botânico, e eu nem acreditei, o cara me passou um orçamento de R$ 2.300,00, ou seja, R$ 700,00 mais barato. Aí eu não pensei duas vezes e comprei. Então, só essa parte aqui deu R$ 2.300,00. Mas ainda teremos... Ei, para! Olha quem está aqui, gente! Olha quem veio fazer uma visita aqui para a gente! O gato! Tudo bom, cara? Olha quem fica doidinho ali, com raiva do gato. Ei, deixa o gato quieto. Tudo bom, meu filho? Você está bem? Vem cá! Não? Não quer conversar? Então fica aí, para eu continuar aqui. Bom, o gato apareceu para poder participar da gravação. Eu não sei nem de quem é esse gato, gente. Ele é algum vizinho aí. Ele sempre passa aí. Ei! Aia! Deita lá! Bom, então vamos lá. Já botei o cachorro aqui para quietar. Bom, gente, é R$ 2.300,00, sem contar as três bombonas, que eu acho que ainda vão aí mais uns R$ 400,00, e a caixa de 500,00 que eu não precisei comprar porque eu já tinha. Além disso, para esse sistema de criação de peixes, dentro dessas bombonas e dentro dessa caixa de 500, vão os elementos filtrantes, que são mídias altamente tecnológicas. Eu sei que tem gente que usa tampinha de garrafa, usa cerâmica quebrada, caco de telha. Nesse caso, eu vou investir em produtos que foram já construídos com esse objetivo, para fazer a filtragem de sistemas de criação de peixes, que são mídias filtrantes, que são escovas filtrantes também, e a própria bomba, com o sistema de sucção, de filtragem, que vai fazer com que o sistema rode. Só essa outra parte foi quase o mesmo preço desse material. Então, vamos dar uma arredondada e vamos dizer que, para poder montar esse sistema aqui, ele fica acima de 5 mil reais, 5 mil e alguma coisa. Lógico que você pode baratear isso, pesquisando mais, sobretudo na parte dos materiais hidráulicos e das caixas d'água. Às vezes, você consegue comprar materiais de segunda mão, caixas d'água de áreas de desmanche, obras que estão sendo desfeitas, caixas d'água mais antigas. Você pode conseguir ir barateando. Você tendo a lista na mão, com o tempo, você vai comprando esses elementos. Já essa parte de mídias filtrantes e de bombas é mais difícil, porque isso daí você não vai conseguir comprar usado. É mais difícil. Talvez a bomba sim, mas as mídias filtrantes não. Mas você pode também, cara, pesquisar e utilizar outros elementos aí que você acha que você vai conseguir substituir, tá? Eu só não posso dar garantia disso, de que você realmente vá conseguir substituir esses elementos. Mas, de qualquer forma, não é barato, né? Não é barato. Como também aquele sistema lá do sisteminha do tanque de placas cimentícias ou aquele que utiliza lonas, você vai ter que investir também numa bomba de aquário, você vai ter que investir em cimento ou na compra das lonas, ou seja, tudo você vai ter que investir em dinheiro. Eu estou investindo essa quantia mais alta porque é um sistema que vai me dar uma capacidade de criar um grande adensamento em um pequeno espaço. Mas quanto, Augusto? Quanto de tilápia eu vou conseguir criar nessas duas caixas de mil litros? Olha só, a estimativa que o André me passou, que eu achei muito boa, é a de 30 quilos de peixe por cada caixa d'água. Então, se eu estiver funcionando com a minha capacidade máxima, eu posso ter aqui 60 quilos de tilápia sendo criados aqui. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que o investimento fica alto, porque você tem que investir em uma capacidade de filtragem acima do normal. Porque a gente tem que entender que vai ter um grande adensamento, porque a tilápia é um dos poucos peixes que permite esse grande adensamento em um pequeno espaço. Ela consegue viver bem dessa forma, mas a água tem que estar super, mega filtrada. Porque elas estão o tempo todo liberando dejetos nessa água e em poucas horas, acho que não chegaria nem a hora. Se não tiver sistema de filtragem, se parar a filtragem, essa amônia que elas estão liberando vai intoxicá-las e matá-las. Então, assim, você precisa ter um sistema confiável, um sistema robusto. E junto a isso, quando eu tiver com o sistema aqui montado, eu vou ter a nossa placa solar aqui em um sistema off-grid, ou seja, um sistema independente da rede de energia que vai estar captando energia aqui, vão ter as baterias e que vai, dificilmente vai haver falta de energia aqui. Então, eu não corro esse risco de faltar a minha energia aqui, alguém, sei lá, bater num poste, cair um poste, eu ficar 3, 4, 5 horas sem energia e os meus peixes todos morrerem. Então, você tem que ter um sistema de alimentação alternativa de energia e de segurança. Então, assim, gente, é um sistema complexo. Como vocês podem ver aí, pode aparecer até um pouco de estimulante como também foi para mim, por isso que eu fui deixando por último. Ah, é complexo. Mas, cara, tem que ter o tanque de peixe. Se não tiver um tanque de peixe, não é um sisteminha. É desse tanque que vai sair uma água super fertilizada que vai ser utilizada em praticamente todos os módulos para molhar as plantas, para molhar os piquetes da galinha poedeira, para poder molhar a compostagem, para poder molhar o minhocário e por aí vai. Então, assim, e sem contar a produção de peixe. Já pensou eu ter ali 60 quilos de peixe para eu poder retirar para a minha família a hora que eu quiser? Um filhazinho de tilápia top? Né? Então, assim, se você quer isso tudo, você tem que fazer um investimento. Eu sei que tem pessoas que vão ficar meio assim tristes, estimuladas, mas olha, assiste o vídeo que eu coloquei aqui no card, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo sobre a produção de peixes no sistemínio, com aquelas opções de tanques alternativos, de bombas mais baratas, tá bom? Não desiste não, tá? Não desiste não, porque é muito importante se você quiser seguir nesse sonho de ter uma fazendinha de quintal, um sistema de produção integrada de alimentos no seu quintal, o tanque de peixe é muito bacana de você ter, né? E aqui está, só que esse sistema que eu adotei vai me causar um problema, um probleminha, um nozinho de cabeça aqui, porque eu havia separado esse espaço aqui para a produção da compostagem, né? Para fazer as três etapas da compostagem e tal, só que esse sistema de filtragem, pelo tamanho, a caixa d'água vai ter que, a caixa de quinhentos vai estar, não sei se para cá ou para lá, ela tem que estar enterrada até mais ou menos aqui, essa parte aqui ela enterra, pode ficar mais baixa que a caixa d'água, ainda vão ter as três bombonas, então vai me pegar todo esse espaço aqui, do fundo, tudinho, então a compostagem vai ter que sair daqui desse ponto e eu não sei ainda onde que eu vou colocar aqui dentro do meu espaço, então eu vou ter que queimar os meus neurônios aqui para poder ver onde que dentro desse espaço eu vou conseguir montar o meu esquema da compostagem, mas enfim, é assim, a gente monta o módulo aqui, vê se ficou legal, não ficou legal, depois passa para lá, passa para cá e a gente vai se ajeitando da melhor forma possível, mas vai dar certo, tá? E depois de eu montar o meu tanque de peixes, porque já chegou toda a parte de caixa d'água e a parte hidráulica, vão chegar as mídias que devem estar chegando agora essa semana e aí eu vou estar com todo o material pronto, aí é fazer a montagem, montagem, instalação elétrica ali das bombas e tudo mais e depois que tiver com o tanque de peixes funcionando, só vai estar faltando a parte do meu coelhário, que as gaioras já também já estão sendo feitas e aí, cara, meu sisteminha, eu posso dizer que ele está pronto, ah, mas você não vai incluir mais nada depois? Não, eu vou incluir, eu vou incluir, eu estou fechando uma parceria fantástica com um criador de abelhas sem ferrão, construtor de caixas maravilhosas, essa parceria, eu vou mostrar essa parceria para vocês, a parceria também que eu fiz com a loja, que eu comprei essas mídias e essa bomba, eu vou falar que loja é essa, quem são eles, vamos passar o contato, mais para frente eu vou passar também a lista de materiais, tudo direitinho, para vocês verem quais foram os materiais que eu comprei, a quantidade, que vocês possam também fazer o orçamento aí na região de vocês, para que vocês tenham uma ideia. Então é isso, gente, estou feliz para caramba, foi um investimento grande aí, mas também foi um passo grande que a gente deu aqui em direção ao nosso sonho de nos tornarmos autossuficientes na produção de alimentos, deixa eu terminar a nossa gravação por aqui que já já também vai voltar a chover, se você gostou desse vídeo dá aquele joinha, se você não foi inscrito no canal, ô rapaz, se inscreve no canal, assim tu não vai perder nenhum dos passos aqui da montagem do nosso mini sisteminha, da nossa fazendinha de quintal. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.